Obrigado. 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 A Ethernet pode ser uma alheia, e talvez 1kW vai 200kw. Parece que o Early Infantil é 3kW, nas 15kw são cerca de 400kW e feriçados. Então, sei que a terceira transformadora está começando para a sua transformadora. A transformadora também está desenvolvendo a redevelopura da There-a-Development Charities. A redevelopura é um negócio que ela está desenvolvendo um espaço para um novo conhecimento, e os robocadores. A partir do que será uma estrutura, O que projetas para as melhores aplicações, é a partir do que na segundaーム. A partir do que consegue apresentar os equipamentos. Fazemos a essa estrutura da normalidade, que precisa ser realmente brilhante, que tem que ter usado um transporte, que tem que ter usado a melhor forma. E aí, o que você quer dizer, é que você quer dizer, E essa é a liberdade de vinho tudo. São apenas um aumento. Esse é o valor de deposit. De junior a dependência. Uma indignante de um termo de desenvolvimento. Um termo de 20 mil Southern R$16,00. Um termo de��ção de 10 mil 60 mil 16 mil? Um segundo de acordo de segurança de segurança. Um segundo de segurança é a segurança. Por isso, a segurança desigualdade de segurança. E isso ia derrubar um pouco a coisa que está acabando de usar o terminal. E a parte da parte da segurança da ordem. E temos uma coisa que há um problema. que tem um problema. é, você sabe que é que é um problema. Agora, depois a gente vai ter uma situação de la segurança. A gente vai ter feito um tempo e 2 kW. A gente vai ter feito um tempo. Vamos, vamos fazer o mesmo tempo. Se você atingiga o algo, Como assim, depois você está disponível. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é?